O Partido Trabalhista Cristão de Terezina reuniu-se nesta terça-feira para uma série de filiações com vista da eleição de 2016. A solidariedade aconteceu na Câmara Municipal. Assinaram a ficha de filiação do PTC, dentre outros, o Conselho de Tutelar, Dijão Moreira, que há 19 anos militava no PT. E o ex-candidato a prefeito Terezina, professor Ismar Tavares, presidente do partido, disse da alegria de receber esses novos filiados. O PTC hoje é um partido que mais cresce no estado do Piauí e a capital é esse termômetro. E a gente hoje confirma as ideologias e os cálculos do presidente estadual, deputado Eduardo Gomes, dizendo que os espaços políticos vazios em Terezina, o PTC vai ocupar todos. Até o final de outubro, de setembro, a gente vai estar com toda essa dinâmica de busca de filiações. E o mais interessante também é que, além disso, as pessoas procuram o PTC, pela confiança e pela credibilidade eleitoral que nós temos. Para o vereador Edivan Silva, as filiações representam um reforço para a eleição de 2016. O partido não se reúne nem só o discurso, só na época da eleição. Nós fazemos o partido, construímos as nossas ideias, discutimos as nossas estratégias e hoje culmina nas filiações de piso. Nas filiações que a gente pretende lançar como pré-candidatos ao vereador na cidade de Terezina. Haja visto que as eleições no próximo ano, mas as filiações vão até o final de setembro, para que possam disputar de pé de igualdade com todos os candidatos do PTC. Já o deputado Evaldo Gomes, presidente regional do PTC, disse que essa é uma meta e que o PTC tem um objetivo, a prefeitura de Terezina, no ano que vem. Os novos filiados disseram que estão chegando ao PTC para somar. Nos encanta, nos aproxima ao PTC. O PTC é uma das suas bandeiras que está no estatuto, que é a justiça social. E tem tudo a ver com as nossas bandeiras. Então, é com muita alegria, como você falou, ao todo foram 19 anos, como simpatizante, militante e filiado. Mas tem uma hora que a gente tem que dizer adeus, né? E aí a gente vem agora para o PTC com essa missão de honrar a história, a nossa história. Os projetos do partido, com as ideias que eu comungo, das mesmas do partido, eu acho que o partido tende a crescer. E nós, espero, eu espero contribuir significativamente para que o partido tenha um sucesso aqui na capital.